Música Bom galera, como podem ver Eu tô agora usando o meu saving Do... Do jogo que eu tô mais avançado, né? Do jogo que eu terminei Dá pra dirigir isso aqui? Eu não lembro Opa, dá E... Dá pra ver aí que minha vida aumentou umas três vezes Antes eu tinha só umas... Acho que três Três ou quatro barrinhas E agora eu tô aí com... Sei lá, doze eu acho Bora dar uma olhada aqui nas minhas armas Opa, tem um arco aqui que... Meu favorito Me amarro muito em arco, cara Bora ver o que mais eu tenho aqui Ó, tô me curando aqui Beleza, tô com um arco Vou testar o arco aqui rapidinho E não é infinito não, só tenho vinte balas nele Vinte balas é ótimo Só vinte flechas Bora ver o que mais Cara, eu lembrava que tinha mais armas Mas aparentemente não Essas aqui é a mesma arma que eu tinha no começo Só que ela já tá... Tá, tipo, no nível avançado É... Fiz aí Será que é ela? Ah, bicho, não sei Eu acho que eu tô falando merda agora E esse aqui é um laser que você ganha Assim que você... Mata um carinha ali Laser fudido, macho E o problema desse laser é que ele consome a tua vida Ele... É infinito, né? Porque a tua vida é infinita Você pode ir Tem um dragão ali, ó E ele me viu E ele está vindo pra cá E olha que rápido É, e esse dragão... Ele... Ele tem esse jato aí Acabei de matar ele Ele tem esse jato Esse olhar aí de... Estilo... Superman, né? Super-homem E olha... Esse... Bicho, essa aqui é a arma que você... Essa aqui é a última arma que você consegue Assim que você captura ela O jogo fica bem mais fácil, bicho Tipo... Ridiculamente mais fácil Olha isso, cara Vou pegar um porco aqui Você ousa apontar isso pra mim? Só que, claro, a precisão dessa arma não é muito boa, né? Que você fica tremendo e tal Esses passarinhos são chatos, cara Esses passarinhos aqui, ó Que parece um... Parece um avestruz São chatos pra caralho Sai daí, macho Olha... Olha a rapidez com que eu mato esse cara E eles não morrem, eles explodem Vem cá, vem Você ousa mexer comigo? Esse aqui será o teu fim O problema é que minha vida tá baixando aqui Que nem os caralho, então... Pronto E é, esse jogo aqui, cara Assim que você terminar ele Você tem a opção Você pode... Você pode... É... Escolher pra refazer essas missões Essas missões de reconquista Das... Das barres... Das... Bases centrais aí Desse pessoal Do inimigo e tal Bora usar outra arma aqui Já cansei disso aí Sou mais isso aqui, meu E aí, quem tá querendo frango aqui? E aí, louco? Engraçado Esse negócio aí tinha... Tinha... É... Dinheiro Opa, valeu Bora ver se eu consigo matar alguém com isso aqui Aquele porco se mexendo ali Essa... Essa arma aqui não vai tão... Não vai reta Como no Far Cry Ela tem tipo uma queda Bem... Significativa Não é um arco bom Pra usar Numa distância assim Considerável Tem um carinha ali Tem um carinha ali, ó Ele não me viu ainda Tentar calcular aqui Eu acho que aqui assim tá bom Filha da puta Ficou com raiva, cara Ih, temos um dragão aqui no meu rabo agora Só que a mira dele tá... Tipo, ele tá... Ele tá verde, então quer dizer que ele não tá agressivo agorinha Ele não me viu E esse carinha aqui, ó Ih, meu irmão, eu tô ruim Bicho, fala sério, cara Opa Valeu a pena, ó Olha, eu já tinha matado esse outro carinha Nossa Eu já tava me perguntando Cadê o outro carinha, pô Tem uma explosão ali, ó Ó O... O bichinho lá meio que me detectou agora Bora pegar esse... Eu não sei qual é o nome disso aqui Eu acredito que seja um... Arrow Glider O diabo está atirando em mim, cara Tu é doido, macho Deixa eu me curar aqui Tu é pra onde, cara? Cara, essa parada aqui é só um tiro, o cara... Um tiro, ó Só uma flechada, o cara morre Ai, caralho, tô pegando fogo aqui E o lugar todinho tá pegando fogo agora Na cabeça Adoraria que essas flechas fossem infinitas, cara Porque eu me amarro muito usar isso aqui Só que ele tem que tá procurando pela porra da... Das flechas E esse jogo não tem munição infinito Então, tem que tomar cuidado Tipo, você vai... Tipo, você vai ter que procurar, entendeu? Uma vez, trouxe ali, ó Ah, bicho Ah, bicho, vou falar sério Quem é que tá me olhando aqui, já? Falou 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 O problema é dizer que ele explode o corpo do cara Então, não dá pra coletar o que o cara tiver, né? Isso foi com a minha mão esquerda Bom, bora conquistar uma base aqui, então, né? Já que a gente tá aqui Cadê? Qual é uma base perto daqui? Bicho Bora naquela ali, ó Só matar esse carinha aqui E aí, rapaz Cadê? Tigre safado, cara Fez um dano da porra aqui Tirou metade da minha vida Tem um dragão ali Bom, vamos lá Conquistou a base E vamos deixar o jogo por aqui, né? Porque realmente não tem muito pra mostrar Ó, tem o pessoal lutando contra o dragão ali Essa base dali tá bom Tem algum tipo de base ali E é claro que eu não vou Vou pular ali de cara, eu vou Tem que andar Pra chegar aqui Porque senão o pessoal vai me detectar Cadê minha flecha, cara? Se é que eu tenho munição nela Ah, puta que pariu, acabou Essa daqui é uma ótima Pra chegar aqui E matar o pessoal Sem que eles me percebam Tem que ficar de olho Nessas porrinhas ali em cima Eu não sei se a bala vai passar Tem essa barreira aqui E... Eles já viram que tem um corpo Tem um cadáver ali Vamos dar a volta aqui, cara Opa! Tem uma escada aqui Bem conveniente pra mim E esse carinha escutou meus passos Vou me agachar aqui E... Entrar Tentar entrar de boa aqui Bora dar uma olhada aqui Só pra... Analisar a quantidade de inimigos que tem Tem um ali atrás Claro, esse carinha aqui em cima, né? Por enquanto são seis O problema é que essa minha arma aqui Ela faz um barulho da porra É... Eu vou ter que entrar por outro lado Porque... Esse carinha aqui, velho Tem muita gente E eu... Não tô numa posição muito massa aqui E rapaz Não me viram até agora Então tô de boa Será que me viram? Eles escutaram o barulho Mas não me viram Tem um carinha dando a volta aqui, ó E outro ali Eles querem me... Será que me viram, bicho? Esse pessoal é muito burro, doido Tipo, ele sabe que o barulho tá vindo daqui Mas eles não têm certeza Bora eliminar esse carinha aqui Uh, rapaz O carinha subiu na escada aqui, ó Ah, me viu Filha da puta Ih, o dragão escutou o barulho Tá sendo incomodado agora O dragão tá vindo pra cá Um dragão logo aqui fora É isso Entra aí Outro morre pro dragão Outro morre pra mim Falou E já era Bem simples Um carinha me viu Mas ele não conseguiu ativar O alarme Então ficou muito de boa aqui Tem um alarme por aqui assim, ó Em algum lugar aqui tinha um alarme Só que o carinha não conseguiu ativar Mostro esse aqui pra vocês Aqui você compra a munição e tal Só que a quantidade de dinheiro que eu tenho aqui é Tô pobre, né? Tô quebrado aqui Ah, é Dá pra trocar de arma aqui Bom, já mostrei todas essas armas Então vou mostrar o resto Que eu não mostrei ainda Eu mostrei essa aqui Estrela mortal Mostrei Então são quatro São oito armas em total Nesse jogo E, ó Tá escrito aqui Os anexos, né? Essa primeira arma tem seis de sete Ou seja, tá faltando uma arma Alguma coisa tá faltando pra ela Esse aqui tem cinco de sete Tá faltando duas coisas Uma E sem anexos Que não tem anexos, então, né? Bora ver aqui Assim, medicina E colete Munição Olha aí É caro, pô Munição nesse jogo é caro, doido Quatrocentos, cara E... Cadê os carinha? Deixa eu coletar aqui O dinheiro desse Porque eu tô quebrado aqui, pô Tô sem nada, bicho Vem cá Trinta e nove Trinta e sete Porra, me dá algo aí bacana, caralho Cadê? E aí, doutor? Eu não lembro de aqui comprar Comprar os upgrades aqui das armas Eu lembrava que era aqui Mas aparentemente não Tem um boi Robótico Envenenado, sei lá Essa arma aqui é bem básica Todo jogo tem Como assim, cara? Não matei esse cara, não? Bom, vou mostrar as outras armas aqui Ah, essa daqui é a primeira arma Só que ela tá com... Ela tá com aquele negocinho Que faz com a arma Fique silenciosa Esqueci o nome disso Ih, rapaz Filha da puta Cobra da desgraça, bicho Ó Matei Caralho, essa cobra Deu um pulo, meu irmão Vamos ver o que mais eu tenho aqui Tenho esse... Ah, esse aqui é aquela primeira arma também É a segunda arma que a gente arranja no jogo Só que tá com a mira e tal E esse aqui O negócio que joga fogo e tal Dançador de fogo, sei lá Bora testar aqui no pessoal Eu devia ter um carrinho por ali Bichão, tu tá querendo matar quem, cara? Cadê? Eu achei... Eu tinha um carinha aqui Ali, ó E aí, gente E aí, parceiro Você guarda a sua carne bem passada? Como é que é? Escuta os caras gritando ali Em agonia Chega aí, louco Ih, rapaz Chega não Fica aí, pô Ó, rapaz Já? Morreu? Essa arma aqui é foda, cara Falou Falou Você também, parceiro Leva o bacon pra tua filha, vai Mas é isso aí, galera Só queria mostrar mesmo Pra vocês terem uma noção O jogo fica bem mais bacana agora Tô com arma e tal Tem um jacaré aqui Bora dar E aí, louco Não Tem que apertar quadrado Pega aí, louco Já era Falou, jacaré Jacarezinho agressivo da porra, hein? Virou bacon Mas é isso aí Mas é isso aí, galera Só queria mostrar isso aqui pra vocês É... Quem tem PS... PS Plus aí Pega esse jogo Tá muito massa, cara Um jogueio bem simples, né? É... Comparado com Far Cry 3 Bem rápido de passar também Acho que tem um jacaré aqui Eu não tô afim de Jogar fogo nessa porra E acho que não é uma boa ideia, não O bicho quer saber? Te detonar com C4 aqui Ah, usei o contrário Não usei o que eu queria Como é que usa essa porra? Ih, rapaz Acabei morrendo Bom, mas é isso aí, galera Jogo vai ficando por aqui Valeu por assistir E falou E falou Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma